Olá, acadêmicos de educação física. Nossa aula de hoje será a respeito da educação física como objeto de estudo, de pesquisa e de investigação das pesquisas educacionais. A educação física vinculada à escola como uma disciplina curricular obrigatória, ela se torna um objeto de pesquisa das questões educacionais da área da educação. Nós podemos observar, ao longo da história da educação física no Brasil, que ela sempre esteve atrelada à escola, sobre diferentes perspectivas. Então, desde lá da educação física higienista, militarista, depois sobre um enfoque mais esportivista, a educação física sempre esteve atrelada à escola. A educação física escolar, então, como espaço de investigação na área da educação, ela está relacionada, ela faz referência a todos os espaços de atuação da educação física, ou seja, a pesquisa pode ser realizada em todo o sistema de ensino brasileiro, desde os anos iniciais até o ensino superior ou em qualquer modalidade de ensino que perpassa por esse sistema de ensino brasileiro. Uma questão que é importante na área das pesquisas pesquisas educacionais é o relato dos professores, o relato das escolas, que as pesquisas são muito distantes da escola. Elas nem sempre estão tão próximas à realidade escolar, ou seja, muitas pesquisas analisam os problemas da escola de fora da escola, longe da escola. E, em consequência disso, muitos desses conhecimentos, essa produção de conhecimento, não chega até o contexto da prática escolar e resolvendo, assim, efetivamente, os problemas concretos da escola. Para essa questão, para tentar uma possibilidade metodológica para essa questão, é a pesquisa na ação docente. Nós precisamos compreender, a área já compreende que os professores são pesquisadores educacionais, porque estão em contato com os alunos diariamente, vivem a realidade da escola e, assim, conhecem os problemas reais da escola. E, por meio da ação docente, é possível fazer pesquisa educacional na tentativa, no caminho, com o objetivo de solucionar os problemas da escola. A pesquisa na ação docente é conhecida metodologicamente como pesquisa-ação, que tem como objetivo a transformação da realidade, a solução de um problema concreto. Para a realização de uma pesquisa-ação, é necessário fazer um planejamento. Nesse planejamento são definidos os objetivos da pesquisa e as estratégias metodológicas. É importante ressaltar também que toda pesquisa educacional ou em outros contextos de pesquisa, é muito importante uma base teórica, porque são as bases teóricas que vão nos orientar o caminho metodológico, o caminho teórico para solucionar um problema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto